Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, empréstimo pessoal. O Nubank tem as menores taxas? O Nubank tem as maiores taxas? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Gente, o Nubank está liberando empréstimo realmente para muitos clientes, podemos dizer, liberação em massa para a galera aí que tem o seu rostinho, o Nubank. Porém, um alerta eu vou deixar para vocês, uma vez que eu vou simular para vocês aqui uma taxa de juros que foi liberado, no caso, para um dos nossos membros do canal e aí eu vou mostrar para vocês os juros aplicados junto à conta digital do Nubank, onde você poderá fazer um empréstimo pessoal. Mas lembre-se, de olho, de olhos abertos nos juros. Não podemos cair na tentação de fazer um empréstimo porque está aparecendo para mim, então eu vou lá e faço porque está muito fácil, está lá no aplicativo, né? Apareceu para mim R$300, R$400, R$500, R$800, aí eu estou precisando, a primeira coisa que eu faço é olhar o aplicativo, opa, valor disponível até R$800, e aí eu faço empréstimo sem perceber os juros que está praticando. Então, eu vou simular para vocês aqui agora o empréstimo do Nubank. Então, vocês estão vendo aí a tela, né? Seguro do Nubank e logo abaixo, empréstimo do Nubank. Então, eu vou clicar em simular o empréstimo, R$800, vocês viram a disposição do cliente e aí eu vou clicar então qual é o motivo, vou colocar um motivo qualquer viagens, né? E vou alterar aqui nessa canetinha que apareceu e vou colocar R$800 para vocês verem o valor, tá certo? Pronto. Cliquei em R$800 e vou na setinha roxinha, né? Setinha roxinha. Vocês estão vendo aí que já de cara ele traz para mim 12 parcelas de R$102,71. Juros de R$6,95 ao mês. Gente, preste atenção. Juros de R$6,95 ao mês. Dá para entender? R$6,95 ao mês. Porém, ao invés dele trazer para mim, por exemplo, uma parcela, duas parcelas, três parcelas, eles me trazem o valor em 12 parcelas, que é muito vantagem para eles, que eu fique preso, né? À conta e também ao empréstimo que eu fiz, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês vejam como que seria por parcela quanto que eu pagaria. Então, em uma parcela, eu ficaria com R$860,99, ou seja, você pega R$800,00 e vai pagar R$60,99 de juros na primeira parcela, né? Se eu fizer duas parcelas, R$445,54. Total de juros, R$91,08 igual, está aqui embaixo da tela, vai mostrando, está vendo? Isso aí eles não escondem não, eles vão mostrando mesmo. Então, isso aqui é interessante, porque ele não esconde os juros que ele está cobrando, né? Três parcelas de R$307,28, você vai pagar R$121,86 de juros. Quatro parcelas de R$238,85, você vai pagar R$153,41 de juros. Cinco parcelas de R$197,14, você vai pagar R$185,85 de juros. Seis parcelas de R$169,79, você vai pagar R$218,76 de juros. Sete parcelas de R$153,6, você vai pagar R$252,52 de juros. Oito parcelas de R$135,88, você vai pagar R$287,04 de juros. Nove parcelas de R$124,70, você vai pagar de juros R$322,31. Dez parcelas de R$115,83, você vai pagar R$358,33. E onze parcelas de R$108,64, você vai pagar R$395,07. E por fim, você vai pagar 12 parcelas de R$102,71, o total de R$432,60 de juros. Se você escolher, então, em 12 parcelas. E por que isso acontece? Porque eles vão cobrar os juros, que é prático, lógico, terá que cobrar os juros normalmente, porque ninguém empresta dinheiro de graça. E aí você se detém com juros absurdos, como esse, de R$6,95. Uma vez que nós já vimos aqui o Nubank liberar empréstimo para clientes com juros menor que 2%. Já vimos com R$1,49, R$1,99, R$2, 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 R$2. Então a gente já viu o Nubank praticar juros menores. Mas nesse caso aqui, baseado ao comportamento, ao score, porque o cliente não usa a conta, pode ser que, devido a várias variantes que eles estão usando para esse cliente, eles estão ofertando com esses juros de quase 7% ao mês, que é uma loucura. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu vou abrir novamente aqui a tela para vocês observarem. Muitas vezes você fala, olha, R$102, amor, é pouquinho, não vai dar nada. Só que você observa 11 parcelas. 11 parcelas para 12, você vai ter uma diferença de R$102. Vamos arredondar R$103 e R$109. R$103, R$104, R$105, R$106, R$107, R$108, R$109. Ou seja, por causa de R$6, você vai fazer em 12 vezes? Por causa de R$6, você vai jogar em 12 parcelas ao invés de 11? E você economizaria de juros aí, olha, para você ver, de R$11, R$395 para R$4. R$432, é a diferença de juros. Então, quando você vai lá, agora vamos fazer em 10, né? De R$115 para R$102 é R$13, né? Então, gente, observa isso, tá? Para vocês não entrarem em dívidas, não ficarem inadimplentes, ficar como devedor na praça. Porque quanto mais parcelas você fizer, mais você fica preso àquela instituição. E se você não tiver condição de pagar depois antecipado, você fica pagando esses juros e não sai disso, né? Então, o interessante é que você realmente consiga fazer o empréstimo, sim, se você está precisando, não tem problema nenhum, tá? Se você estiver precisando do empréstimo, está aqui para você à disposição. Mas lembre-se, o dinheiro que está aqui é do Nubank, não é seu. E esses juros que eu estou te mostrando aqui de R$6,95 não é pouco, tá? E aí você observa aqui no final, se eu clicar em contratar, o empréstimo vai ser efetivado. Juros mensais totais R$414,87, R$50,68 de juros praticado. E OF anuais, custo efetivo total, R$134,29. É uma loucura, né? Então, você pega que eles cobram R$6,95 de juros mensais, anuais R$134,29. Eles estão cobrando mais que 50% de juros sobre o empréstimo que você pegou. Então, você vai pegar R$800, né? R$414 é de juros, ou seja, se você pegasse R$800 dividido por 2, daria R$400. Então, só de juros é R$414,57. Você é burro, cara. Que loucura. Então, gente, lógico que eu não vou efetivar isso, eu só estou demonstrando aqui, né? Aí você fala assim, Leandro, mas se entrar um dinheiro e eu consigo antecipar, caso eu queira o empréstimo do Nubank, consegue. Você vai lá em empréstimos, antecipação de empréstimo, de parcelas e quita o Nubank. Aí vai dar desconto também e assim você vai eliminar aí os juros praticados pelo Nubank. Agora, mais uma vez eu repito e falo para vocês. O empréstimo na tela, conforme eu estou mostrando para vocês, ele demonstra, bem na parte principal, bem na parte principal, está lá empréstimo, valor disponível R$800. Chama atenção para você contratar, né? Eu fiz um vídeo recentemente do Mercado Pago, mostrando que eles fazem isso para chamar o cliente a pedir o empréstimo, né? Então, fiquem atentos a isso. Só adquirem empréstimo, só contrate o empréstimo se realmente você estiver precisando, né? Mas não contrate com esses juros que é muito alto, tá? Vocês têm opções aí de juros menores, inclusive no próprio Nubank. Então, vale a pena você tentar negociar uma taxa de juros menor. Se eles não aceitarem, procure outro que o juros esteja menor. O que não vale a pena é você cair na tentação de pagar um juros de quase 7% ao mês, né? Então, fica a dica para vocês aí referente a esses juros. Agora, tem clientes do Nubank que vai contratar os juros com 2%, 3%, bem menor que isso. Ok, ele conseguiu. Está medido através do score, está medido através da movimentação, de cliente vinculado com o Nubank e por aí vai. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de ouro para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! E aí E aí